A partir de agora, o programa Pró-Moradia do Governo Federal passa a incluir projetos de construção de conjuntos habitacionais e de recuperação de imóveis urbanos. As propostas podem ser apresentadas de forma online no sistema do programa Casa Verde e Amarela. O programa Pró-Moradia é um financiamento com recursos do FGTS que o Governo Federal faz a estados e municípios para desenvolverem políticas locais de moradia. O programa foi ampliado, por isso, a partir de agora, poderão ser apresentadas propostas em duas frentes. Construção ou aquisição de conjuntos habitacionais e requalificação de imóveis urbanos prontos e sem uso. Os municípios poderão fazer uma produção habitacional independente de qualquer outra condicionante. As novas modalidades vão atender famílias com renda mensal de até R$ 2 mil. Para projetos de construção de moradias, a área precisa ter um mínimo de infraestrutura, como abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elétrica. Para projetos de readequação de propriedades desocupadas, a ideia é que sirvam tanto para moradias como para a instalação de comércios. Estados e municípios podem apresentar projetos que variam entre R$ 1 milhão e R$ 50 milhões. A taxa de juros para empréstimos é de 5% ao ano, com prazo de 20 anos para pagar. Para que os municípios e estados possam aderir ao programa, basta apenas que acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Regional e lá vão poder observar todos os requisitos bastante simples de adesão e envio de proposta para que possam ser atendidos.